Olha esse, arença Tornando já foi feito já o Segundo carro Olha aí o bichinho Só o mida pipoca Olha o tamanho da arte zona aqui Barroscada Vou fazer ainda aqui, amanhã vou fazer uma rosca aqui Outra lá, puxar um Uma cobertura pra cá, pra botar até aqui assim Com a roelinha pra segurar Esse aqui, ele fica balançando Ele fica sacudindo Aí eu vou ajeitar Tá de boa Olha o carrinho andando aí Pra ela levar e pra que ele volta Olha 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 só o filé Tá aí Aí o outro é esse aqui Esse aqui é o que leva o carro pra lá Olha o carrozinho andando aqui Tá se afastando aqui Ele volta de novo Chegou no final Esse aqui ainda não Pronto E esse aqui é o de baixo Esse aqui arrasta todo o carro Ó Ó Bichãozão aí Só o filé Só o mida pipoca Amanhã 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 é só fazer o castelozinho aqui em cima O castelo vai ficar aqui Ó O castelo vai ficar aqui Fazer só o castelozinho amanhã Botar a ferramenta de corte E corta ferro Aí Daqui pra amanhã nós cortamos ferro com ele Obrigado Obrigado E aí